Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Casey e moro no Japão E gente, hoje ainda é feriadão, tô continuando o vídeo o último vídeo, né? Então é uma continuação e a gente tá indo ali no parque, aqui no parque perto da minha casa pra gente brincar ali com as crianças no parque, ali tem uma quadra, tipo de basquete ali com cesta, né? E aí o Rodrigo vai brincar um pouquinho com as meninas Fala oi amor! E aí eles vão brincar ali um pouquinho de basquete, vou mostrar pra vocês também aí, né? Espero que vocês gostem do vídeo Eles já vão brincando no meio do caminho Eu ia ficar lá em casa, galera, porque a gente tá assistindo comecei a assistir com as crianças agora o Harry Potter e a gente começou do primeiro, né? E assistimos um pouco ontem a gente ia assistir mais hoje, vamos assistir ainda Mas as meninas quiseram vir aqui no campo aqui pra jogar basquete Não sei se vai ficar muito barulho de vento aí no vídeo, galera Se ficar, me perdoem Aí lá tem o parque E aqui tem dois campos aqui, ó Aí eles vão ali brincar pra basquete um pouquinho Ó, tem uma cesta aqui, gente, ó Só tem uma só Eu acho que é só Olha ali, tem um parquinho ali, ó Só pras crianças ficarem brincando aqui, né? Ficar treinando, né? Fazer sexta Mas tá muito frio Tá ventando Hoje tá frio demais As mãos ficam congelando Mas tá bem tardezinha já O sol já tá baixando Agora acho que deve ser, ó Não sei nem que hora que é agora, gente Mas Já tá tardezinha já Olha o vento que tá Olha aqui Ih, tá ruim A escola das meninas já é ali, gente Ó, ela foi sexta Eu nem peguei A escola das meninas já é ali, ó E aqui tem esse parcão aqui, ó Com aparelhos pra fazer ginástica, né? Lá tem lá na frente, ó Aqui tem esse vulcão pra elas escorregar Eu sempre gravo vídeo aqui, né? Não sei se quem não assistiu ainda Ali tem uns balanços novos Que colocaram agora Trocaram tudo, reformaram E aí tem esse campão aqui Pra brincar E aí E aí E aí de longe é muito longe Rafinha é boa, Rafinha é certa faz nada Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Tchau. 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 Encerramos, galera. Foi muito divertido. Né, amor? Mas os velhos não aguentam, gente. Os velhos não dava correr muito, não. Já fica tudo morrendo. E aí deu uma seja, deu nada. Nós vamos pra casa tomar água. Mas foi legal. Agora a gente vai brincar de gangorra, gente. Um pouquinho. O que que ela quer brincar? Só um pouquinho de gangorra. Pra depois a gente ir embora. Aí, gente, eu e a Amanda. E o Rodrigo e a Rafa. Quem é mais pesada? A mãe. Eu sou mais pesada. Não, solta, Rafa. Solta o pé. E a Rafa é mais pesada que a Amanda. Solta, pai. Vai lá, ó. Ih, eles são mais pesados. Nós somos mais pesados. Oxe, não é. Vocês? Ó, ó, ó. Pera, para, para. Pesa mais que a Amanda. Ah, é verdade. Ó, para. Pera aí, no meio. Vai, bem no meio. Vai, deixa eu comer. Já. Olha lá, eles são mais pesados. Nossa. Eu peso um pouco mais que o Rodrigo, mas a Rafa pesa mais que a Amanda, né? Então equilibra. Mas eles são um pouquinho mais pesados ainda. Gente, vamos ali. Ó, gente. Tem mais um parquinho aqui para esse lado, ó. E para lá tem outro. E tem esse brinquedo aqui também, ó. Que um pisa lá no começo, que é o início, né? Aí vai tirando o pô. E aí entra dois aqui, dois ali. Aí vai tirando o pô. Quem chega lá primeiro, que chega naquela... Começa daqui. Chega naquela ponta primeiro, ganha. E aí quem vai perdendo tem que voltar para o começo. É bem legal isso aí. A gente jogou um dia. Não vamos jogar hoje, porque a gente está cansado. Ó, aqui tem um relógio também aqui, ó. Agora é 4h20 da tarde. A gente, ó. O sol já está se pondo. Bebedouro de água. E aqui tem uns aparelhos aqui, ó. Para fazer alongamento. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Estamos indo dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já curte aí. Compartilha e se inscreve no nosso canal, né, Amandinha? Sim. E não esquece de ir e deixar o like também. É isso aí, galera. Não gostou de brincar lá no parque de basquete? Amém. Então tá bom, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.